Música Boa tarde a todos, o fim de semana prolongado promete temperaturas mais amenas, olhem só, no sábado 10 de outubro o dia amanhece nublado com muitas nuvens, mas ao longo do dia o sol ele aparece, a máxima será de 28 com mínima de 20 graus, não chove no sábado, mas os ventos eles podem chegar a 16 km por hora, o domingo será de sol com algumas nuvens e não chove, a máxima será de 30 graus com mínima de 18, os ventos podem atingir 16 km por hora, no feriado de 12 de outubro dia das crianças haverá sol e aumento de nuvens e também pancadas de chuva a qualquer hora do dia, a máxima será de 32 com mínima de 19 graus, A probabilidade de chuva será de 90% e os ventos podem atingir 11 km por hora, 39,4% foi o índice registrado do sistema Cantareira nesta sexta-feira, um bom fim de semana prolongado a todos! 12 13 14 14